Música Blumenau é quem vai chegando, boa jogada viu, chute, bela defesa de Jean Reis E já deu contra-ataque também no Jaraguá, são dois contra três e bate pro gol A bola voltou na trave, tabelinha fantástica GOOOOOOOL Mais uma vez na jogada, o arranque do Pet, ele bateu, a bola voltou E aí o 8-6 não foi forminha, só fez o passe pro Alex É o seu povo apaixonado Olha o chute direto pro gol, tem a sobra, passou GOOOOOOOL Empata o jogo, ele escorregou primeiro, aí veio o chute forte do Juan E depois o Libani mandou direto pro gol O América não tinha uma estrutura financeira muito boa A gente treinava E um gol, 8-6 GOOOOOOOL 2 a 1 Belíssima jogada, Poleto Mandou pro fundo da rede e o gol Olha a bola que o Poleto recebeu, hein A 8-6 tá voando de pivô Autorizada a cobrança, mais atrás ali tem o Nica, vem o chute forte GOOOOOOOL Fez o gol e já foi pro banco Uma entrada relâmpago de Juan Tchau 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 Tchau